O meu nome é André, eu faço parte da ACHOCA, que é a Rede Mobória de Números Sociales. A gente está presente em 82 países. E na última vez que eu vim aqui, falo a última partinha desse em linguagem A, mas foi até radeira. Porque esse ponto é onde eu não via mais, né? Eu realmente vi o Pelk começar, vi a Ling falar dos projetos, das ideias, de tudo que ela contou aqui pra nós. E realmente foi, assim, hoje foi um presente. Ela poderia ter apresentado e realizado, ter apresentado. Deixa em pau, deixa em pau, deixa em pau. Ela ter apresentado esses resultados e ver como aqui a Vila Alde está realmente na evolução. E o coletivo Solacente, o colete A, está crescendo. O Instituto Elos é um dos aportadores desse projeto que a gente chama de OASIS. O que eu vou estar apresentando agora é só como é que a gente forma os guerreiros sem armas e como é que a gente chega no Projeto OASIS, que é o que você vem conhecer em 3 minutos. É um processo bem rápido. Essa minha camiseta, ela mostra realmente o que a gente tem, o que a gente tem. É nove meses que a transformação social. E isso acontece rápido. Começou em janeiro. Será? Nós estamos com 86 OASIS no Brasil inteiro. E hoje a ONU, eu considero o OASIS, a ONU, a ONU, a ONU, a ONU, um dos cinco maiores programas de transformação do mundo. Nesse momento mesmo, acompanhado, a gente está montando o OASIS junto com a Constituição. E o presente que a gente quer dar pra vocês é que vocês possam estar no 2017 e 2018 a gente conhecendo toda a mobilidade do OASIS lá do TUC, que é o Teatro da Universidade de Curitiba, 2017 e 2018, durante esses dois dias. E aí, pra gente não ter que explicar mais, porque agora a gente já parou de acabar com as explicações, com os conhecimentos, a gente quer pôr a mão na massa. E esse vídeo aí de 30 minutos mostra o que a gente veio fazer aqui, caso vocês queiram ganhar esse presente. Por favor. E esse ano o programa é pra jogos no mundo inteiro. É um parque de 15 anos aqui de 17 países. Tem arquitetos, engenheiros, arquistadores, pessoas que não têm formação universitária. E elas têm de fato a colocar pessoas de várias emoções distintas, ou de tropas distintas, e nos desafiar, a nós mesmos e uns aos outros, se é possível construirmos juntos um mundo melhor. Eu sou responsável aqui nesse encontro pelos ritos de passagem, pelos jogos de formação e de preparação dos guerreiros sem armas. Os jogos colaborativos, cooperativos, homens inquisitam, e ritos de passagem pra fortalecer o guerreiro. A gente está fazendo uma prova de superação, de concentração e de capacidade de unir no mesmo objetivo. Após dois dias de treinamento, do guerreiro a gente vai numa cidade, num local, e monta-loada. E a sequência é recebida. A gente tem um momento de perceber, sentir também da comunidade, qual que é a necessidade que a comunidade realmente tem, que um maior número de pessoas também sinta que é a necessidade, e aí vamos começar a propor em cima disso. Porque a gente já chega num lugar como esse e já sabe qual é o problema. Ah, mas vamos resolver a carne, vamos resolver o cheiro e tal. E é sair um pouco desse, dar um passo atrás das nossas soluções, ouvir deles. Mas eles raciocinarem sempre o que eles querem. Eu vi perguntas e eles já sabem o que eles querem. Nesta conversação podemos descobrir aqueles valores que não são comuns. Não aqueles valores que nos se partem, mas aqueles que fazem que o jovem, o adulto e a pessoa maior, concorre em o mesmo. Ok Veja o negócio Espero que eu estou vendo aqui Tem muito o que fazer Só nem uma coisa ruim que esse copado Vem com esse banco Depois de escolher o sonho Eu quero te dar uma palavra E você usar as imagens das crianças A gente vai abrir um lugar Um lugar que vai fazer Uma biblioteca Uma praça, uma ciranda Uma fazer a ótica, uma ser sol Imagina você fazer uma mistura Porque o lugar está pedindo Do que o nosso coração está querendo oferecer Para a comunidade e do que a humanidade sonhou Aqui é onde acontecem As partes mais trechas É o que se não é inferno Exatamente, aqui é bem Tem corte de jadeira Tem comércio de drogas Onde tem o uso Até tem várias pessoas que já se mataram aqui dentro E assim, a gente está querendo fazer um centro cultural aqui Porque não temos lazer, não temos nada Não tchau, não temos nada Onde tem o nosso Gabriel Tchau 2, 2, 3, 2, 1. Hoje a ideia dele é limpar efetivamente esse lugar que era um símbolo de degradação humana e universal. Deixar o lugar limpo para começar a contar os outros problemas da existência. Esse lugar para a gente é um símbolo. Como a gente lida numa situação catálica? O sul está destruído, as relações estão destruídas, a degradação não é só física, mas é humana também.